Música Você é servo de Deus? Então mostre essa punição a mim! Sou Alex Lois Armstrong, o Alquimista de Braços Poderosos! Meu nome é Ceres. Eu sou um gênio lendário no qual só as guerreiras mágicas podem tocar. Como quiser! E por favor, sentam-se em casa! Abram os portais! É hora do mundo dos mortais ser consumido por o mundo das trevas! Eu vou comandar tudo! Espero que vocês estejam vindo hoje! Seja algum vestido da sua alma, ainda fique! Eu ganhei! Eu derrotei vocês! E depois de mil anos, eu, Escorpio, estou de volta para comandar o mundo dos mortais! Música 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 Quem está criando esta ilusão Mas mostrá-la para nós Que regressamos no mundo dos mortos É uma piada E se for Caravilha Olha quem está aqui de meu lado Gilberto Baroli Quem não conhece, gêmeos A voz, famosa voz Explosão galáctica Deixa eu te perguntar Uma dublagem hoje, quanto tempo você demora Para cada episódio Isso depende muito do episódio Depende muito do tamanho das falas do personagem Porque tem uma série de coisas Que envolvem a tramitação Na dublagem Mas geralmente num período de 4 horas E hoje Como a pessoa não valoriza muito O dublador Tudo por trás das câmeras Hoje a remuneração Hoje a gente ganha por hora Por cada episódio É, a gente ganha por hora Tá O nosso acordo prevê a remuneração por hora E estamos em negociação Não querendo tirar a porção de coisas da gente E a gente não vai deixar Entendi A gente está brigando contra isso Vamos ver o que vai acontecer Além do saga de gêmeos Quais os outros personagens famosos Que vocês estão vendo? Eu comecei dublando O robô de perdidos no espaço Depois eu fiz o docu-sai Eu fiz o e-book do Shergill Eu fiz o trato feito Onde eu fazia o velho O avô Ah, e mais uma série de coisas A gente vindo fazendo O que é o Dublante? O Jornal 1 Brasil TV O Gilberto Paroli O Saga É isso aí E pra aqueles que não vieram aqui Outra dimensão!